Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa mousse de leite em pó. Dissolva a gelatina na água fria, misture até dissolver por completo. Olha como que fica. Agora eu vou levar no micro-ondas por 15 segundos. Quem não tiver o micro-ondas pode levar em banho-maria, não tem problema. Já dissolvi a gelatina. Agora eu vou deixar ela aqui reservada. Acrescente no liquidificador o creme de leite. O leite condensado. A gelatina em color sem sabor dissolvida. E o leite em pó. Tampe e bata essa mistura por 2 minutos. Vamos lá? Prontinho. Transfira para um recipiente. E leve na geladeira por no mínimo 2 horas. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nossa sobremesa já está bem geladinha. Agora para a decoração eu vou usar chocolate branco. Que eu ralei naquela parte mais grossa do ralador. É opcional. Quem não quiser colocar não precisa. Então eu venho e coloco tudo aqui por cima. Agora eu vou tirar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso que delícia. Olha isso que delícia. Mais um pedacinho. Hummm. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho. Assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos! E ativem o sininho. Amém.